Sobre um homicídio que aconteceu na Zona Sul, aqui de Joinville. E nós temos atualizações sobre o caso. O Luan está ao vivo com a gente aqui, Luan? Você que está bem por dentro desse caso, Luan, está aqui ao vivo? Luan, aparece? Oi, Luan! Você está bem ao par do caso? Pode passar mais informações para nós, Luan? Oi, Nilson. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o Tribunal do Povo. Olha, essa vítima foi identificada ontem à tarde pelo IML e trata-se de Cristiane de Moraes, de 36 anos de idade. E a Polícia Civil agora está investigando esse caso, que por enquanto está sem muitas respostas. A Cristiane foi atingida por dois tiros em uma rua do bairro Jarivatuba, na Zona Sul da cidade. Ela estava passando de bicicleta pela rua quando foi atingida no peito e também no rosto. Ela chegou a ser conduzida pelos bombeiros para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A nossa equipe, Nilson, conversou com o delegado, que está responsável por esse caso. Ele disse que, por enquanto, não há muitas informações, porque até as testemunhas não presenciaram esse fato. Moradores vizinhos não repararam nada a respeito desse crime. Ou, pelo menos, por enquanto, não quiseram falar nada, né, Nilson? A gente segue acompanhando essa situação, os desdobramentos desse caso, mas, por enquanto, nem uma pessoa foi presa. Segundo o IML, a Cristiane era natural de Autônia, no Paraná. E o corpo dela foi sepultado ontem à tarde ainda, no bairro Rio Bonito, aqui em Joinville. E aí